Música Já que você quer moral, calzinho também quer moral Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Com a cabuna no grau DJ nós de hoje que é você Vamos no avião do Foz escondido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado